Lutra aí! Machimão! Eu quero um velho com a mão, vai! Vai, vai, vai! A mim não é que se beija A praia veio pra pegar Tem a hora certa pra beber Uma cerveja antes da bosta É muito bom pra ficar pensando Você pisar onde quiser Você tá dançando o melhor Na areia onde o mar chegou A ciranda tá bom, tu confessa Que ela é, e é pra ela Segura bem forte na mão E é pra ela Vai quebrando a revolução Vai quebrando a revolução Faz a proteína nos caras do galalão A areia é o que você quer A areia é a melhor pra dançar Vou dançar mais ciranda pra beber Uma cerveja antes da bosta É muito bom pra ficar pensando Eu tô dançando o melhor Vem, 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 vem Ah, eu sou Vai quebrando a revolução Você pisar onde quiser Eu vi A manhã é a melhor pra ficar Na areia onde o mar chegou A ciranda acabou de começar E ela é, e é pra ela E ela é, e é pra ela E é pra ela Cantezinha da revolução Acontezinha da revolução Acontezinha da revolução Faz a proteína nos caras do galalão E ela é, e é pra ela E é pra ela É lembrando a revolução É lembrando a revolução Mas a fronteira nos caras da razão A praia é melhor praticar Tem a hora certa pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom pra ficar pensando Melhor Vai, essa música Tô trabalhando assim Olha, Santos Vai, Rô Vai, Rô Vai, Rô Tudo bem dentro do meu lado Pode puxar, doutor Vai, Rô 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 Perdida As construções da minha praia Não consigo respirar As construções da minha praia Não consigo respirar Escuta a lação Com o miligalha E o pedra do mar do mar E se sobe um prédio Eu vou se pagar Meu Deus Sufiga Essa vida não sofrida Acabar em suicida O sol é minha vida E a lua me instiga Me diga, você me diga Como sabe essa vida Me diga Sai do céu Puxa Lutrou Páquina de lucrou Você é a minha dobrão É isso, velho Páquina de lucrou Faz isso, velho Vamos brincar na paz É isso É o apoio Faz isso, velho Puxa o motor Puxa o motor Vamos trabalhar aqui dentro Vai, vai Vai, vai Tira as construções da minha praia Não consigo respirar Não consigo respirar Não consigo respirar Feito a sua movida E o pedra do mar Subir o prédio Eu vou se pagar Eu faço vida Essa vida não sofrida Acabar em suicida O sol é minha vida E a lua me instiga Me diga, você me diga Quando sai essa vida Me diga, você me diga Vai, vai Lutrou Páquina de lucrou Puxa o motor Passa a minha dobrão Páquina de lucrou Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Parabéns!